Em 2015 o Festival Folclórico de Parintins completa 50 anos e o Boi Bumbá Caprichoso reuniu a imprensa esta manhã para dar detalhes da festa de lançamento do CD da agremiação que promete animar o público no complexo turístico da Ponta Negra no próximo domingo. A coletiva de imprensa de lançamento do CD 2015 do Boi Bumbá Caprichoso contou com a presença dos itens oficiais do Boi Azul. Com 20 faixas o CD Amazônia promete fazer a galera do Caprichoso se encantar e dançar no ritmo que encantou o mundo. Estamos com 20 toadas que já está na boca do povo, 20 toadas maravilhosas de arena e de galera, realmente estão sensacionais. As músicas que desafiam o contrário e que são as preferidas do público prometem esquentar a disputa no bumbódromo. O contrário que se preparem, porque realmente a gente não vai deixar barato nos versos e também claro em toda a apresentação do Boi. Vamos para cima do contrário e mostrar que somos melhores de fato. O lançamento do CD para o público vai ser realizado no domingo, dia 11 de abril na Ponta Negra, com a presença da banda Calypso que participou da gravação do CD. A gente sabe que 80% das arquibancadas em Parintins, nas três noitadas do bumbódromo, são ocupadas pelo povo manauara. Então, aproveitando também a estada da Joelma, que se apaixonou pelo caprichoso e se colocando à disposição, nós vamos fazer essa grande festa no domingo. E você também que é fã da Joelma, está convidado com a gente lá na Ponta Negra, às 5 horas da tarde, lá na Ponta Negra. Todo mundo convidado e vai ser maravilhoso, porque realmente nós estamos ensaiando de um grande show para apresentar para o povo do caprichoso. Está aí uma bela atração para o próximo domingo. Música Música